Cada indivíduo, de cada indivíduo sobre a quem compete a responsabilidade política dos episódios sobre o viés jurídico, não há anexo de causalidade entre os fatos. Cumpre destacar, entretanto, que conforme... Ministro Raul, desculpa. Presidente, eu queria só ir com esclarecimento. Por favor, ministro Raul. Cumprimentando, porque estou interrompendo o voto. Vossa Excelência me permite apenas um esclarecimento, porque estou seguindo o voto com muito gosto. Como sempre, escuto os colegas. Cumprimentando todos, senhor presidente, vossa Excelência, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados. Apenas nessa passagem do voto, que, como disse, estou seguindo com muito gosto. Vossa Excelência teve a gentileza de nos encaminhar. Não me pareceu que no voto do ministro relator tivesse nenhuma referência a que este documento, que o relator acolheu como juntada, tivesse nenhuma referência nem de autoria, nem de responsabilidade do primeiro investigado. Se eu entendi, só para ficar claro, porque eu, por exemplo, no meu voto, nem uso este dado, presidente. Eu fiz um voto apenas da cena, que é o objeto do cuidado. Mas como vossa Excelência está se manifestando especificamente, e eu quero só entender, vossa Excelência está excluindo alguma coisa, mas sem pertinência com o que o relator teria dito. Porque não sei se o ministro Benedito acolhe a minha compreensão, no sentido de que vossa Excelência não se manifestou sobre este documento, este rascunho, nem isso foi fundamento de voto, só para ficar claro, porque o ministro está dizendo alguma coisa, presidente, importante. A responsabilidade é personalíssima e isso foi reiterado no voto do relator. Acho que o eminente relator... Passo a palavra antes ao eminente relator, porque acho importante. Realmente porque o voto, o longo voto do eminente relator, se baseou na reunião. É o fato de ter juntado essa minuta golpista e nada afetou que eu tenha lembrado do voto do eminente relator e também não se apurou ainda, ainda não se apurou a responsabilidade disso. Eminente relator, quer? Obrigado, presidente. Inicialmente, senhor do vossa Excelência, demais integrantes da corte, dos advogados e todos que estão assistindo. Exatamente isso no voto foi claro, explicando, primeiro, não está se apurando aqui minuta. Foi um reflexo, podia ser minuta, outra questão, da conclusão que eu tive no meu voto, dos efeitos do discurso feito em 2018, duas vezes em 2018, na reunião que se apura, na atacante, a inverdade da Unas Eletrônicas. Foi só isso. Obrigado. Devolvo a palavra ao eminente ministro Raul Araújo. Obrigado.